Se você tem um site de qualquer tipo de assunto, é criador de conteúdo ou tem até mesmo uma loja virtual, este vídeo é para você. Conheça a plataforma JivoChat, então veja esse vídeo e conheça um pouco mais sobre a plataforma e sobre os benefícios que ela traz para o seu site. Lembrando que o link para você acessar a JivoChat está aí na descrição, é uma plataforma gratuita onde você pode criar um chat virtual para conversar com o seu público e com seus clientes. Então agora eu vou mostrar para vocês como utilizar a plataforma JivoChat, com ela você poderá adicionar um chat para quando seus visitantes chegarem, possam conversar com você através da página inicial do seu site. Beleza, eu estou aqui agora no site da JivoChat e eu vou mostrar para vocês todos os recursos que este site tem para oferecer. Você pode perceber logo na tela inicial, transforme visitantes em clientes com o JivoChat. Uma ferramenta gratuita para lhe ajudar a monitorar e conversar com seus clientes pelo seu site, e-mail, telefone, Facebook, Telegram e Viber em tempo real. E temos aqui já para começar agora, mas eu vou mostrar para vocês alguns outros recursos. Aqui nós temos algumas empresas famosas que utilizam o JivoChat. Nós temos aqui loja integrada, Nissan, entre outras diversas empresas. O melhor chat online para sites. Um chat bonito e moderno que se adapta ao seu site. Fale com mais clientes e aumente as suas vendas. Então nós temos aqui a opção de personalizar logo de cara, que mostra que é possível tudo o que você precisa em uma única ferramenta. Você não precisa mais ficar utilizando vários aplicativos diferentes ao mesmo tempo. Seus operadores podem atender todos os seus visitantes diretamente pelo aplicativo JivoChat. Então ele meio que integra todos estes recursos através de uma única ferramenta. Converse com seus visitantes de forma rápida e eficiente. Eu já já vou mostrar para vocês todos estes recursos, inclusive tem aplicativo para iOS e Android. Então você pode monitorar essas conversas através de seus dispositivos móveis também. Para começar a utilizar, basta clicar aqui em cadastre-se no canto superior direito da tela. Lembrando que o link para você acessar isso está aí na descrição. É só você clicar aí no primeiro link que você será redirecionado para o site do JivoChat. Então aqui é só você se cadastrar, colocar seu e-mail, sua senha. E caso você tenha um código promocional, você pode colocar aqui. Aqui nessa segunda parte está onde você pode preencher seu perfil, é só colocar seu nome e o endereço do site que você irá utilizar o JivoChat. E então tem essa página onde você pode baixar o aplicativo para Windows e Mac, para celular ou para browser. Eu vou clicar aqui em baixar para Windows e após isso você pode clicar aqui em continuar. E agora aparece um código onde você pode colocar diretamente em seu site. Ou você pode selecionar e instalar em algum dos plugins que existem, como Wordpress, entre outros diversos. Mas eu não vou utilizar isso por enquanto, eu vou clicar aqui em entrar no painel de controle. Então aqui logo na página inicial, assim que você terminar a sua inscrição no site, aparece aqui algumas opções de canais de comunicação. Você pode utilizar o website, Telegram, SDK para apps, Facebook, Viber, telefone e e-mail. Então aqui tem uma opção onde você pode instalar novamente o código em seu site, caso ele não esteja instalado. Aqui ao lado de canais você tem a opção de operadores, onde aparecem todas as pessoas que podem ter acesso a essas redes de comunicação. Então você pode adicionar operadores que eles podem ter acesso e conversar também com os seus clientes. Então é só adicionar pessoas que você confia para poder conversar e tirar as dúvidas das pessoas que perguntam através do chat. Além de poder adicionar todos os operadores, você pode também ter a avaliação dessas pessoas, quantas respostas ele teve aceita, rejeitada e o tempo de resposta. E também todo o tempo online que essa pessoa teve dentro do site. Se você clicar aqui em website, você pode adicionar um outro canal de comunicação, você pode colocar aqui o seu site, o idioma. Além disso você pode adicionar em outros recursos também. Bom, se você vir aqui na opção do seu site, você pode, no caso, instalar o código, como eu já havia dito antes. Mas se você clicar aqui em configurações, você poderá configurar como você quer que seja este chat e também algumas outras opções. Eu vou clicar aqui e mostrar para você. No caso aqui tem a opção de instalação, onde aparece o código para você adicionar ao seu site. Nós temos aqui preferências, onde você pode configurar algumas outras opções também. Aqui em design, você pode editar completamente como você quer que apareça o chat no seu site. Você pode escolher a cor da janela, alterar a cor das mensagens, editar a cor do botão de ligação instantânea, pode adicionar a cor da fonte, a posição onde você quer que apareça o seu chat na página inicial ou até mesmo nas laterais, a fonte que você quer adicionar e o tamanho dela, o texto que aparece quando a pessoa abre o chat pela primeira vez, ou quando aparece o chat quando está offline, e também até mesmo a cor da versão para mobile. Após isso é só salvar, e então é só voltar. Aqui em configurações de Omnichannel, você tem também algumas opções, onde você poderá conectar outras mídias sociais ao seu chat. Além disso, você tem acesso a outras configurações como notificação, atividades automáticas, ligação instantânea, departamentos, botão, formulários de contatos, visitantes bloqueados, regiões e configuração de integração para os desenvolvedores. Agora eu estou aqui no programa para desktop do JivoChat, ele é basicamente o mesmo da versão de browser, mas aqui no aplicativo fica um pouco mais fácil para poder mexer, então você poderá escolher qual plataforma você quer utilizar para conversar com seus clientes. Assim que você abre aqui a caixa de entrada, você tem a opção de testar o chat ao vivo em uma página de demonstração. Então eu vou abrir aqui para vocês, e mostrar um pouco sobre como funciona aqui a conversa no JivoChat. Beleza, essa é a página de teste, eu vou abrir aqui o chat no canto inferior e vou digitar aqui alguma mensagem. Vou mandar aqui, olá, preciso de ajuda. E já apareceu aqui uma notificação dizendo que algum visitante fez uma pergunta ou mandou alguma coisa. Então eu posso aqui ou responder, ou fazer uma resposta rápida, ou ignorar. Aqui na plataforma aparece aqui que alguém mandou uma mensagem, e eu posso também aceitar ou rejeitar essa conversa. Eu vou clicar ali em aceitar, e eu posso digitar aqui outra mensagem, no caso respondendo. Eu posso também adicionar emojis, ou algumas outras coisas também, até mesmo anexos. Eu vou responder ele aqui, e aqui no chat apareceu a resposta. Então você pode aí responder as mensagens que chegarão para você. Tem algumas funções também bacanas, como a função de tradutor. Então quando alguém te manda alguma mensagem que não está na língua, no caso português, você pode traduzir para poder aumentar com quais clientes você está conversando. Então é bacana que você pode responder mensagens que não estejam em sua língua. Então basicamente é isso, você tem também algumas outras opções, como telefone, equipe, visitantes e configurações. Então é só você explorar mais aí sobre o JivoChat, que você terá acesso a todos os recursos disponíveis. Espero que você tenha gostado. Bom, então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo o que você achou da plataforma JivoChat, e se você utilizará em seu site. E também veja esse último vídeo que está aparecendo na sua tela, tenho certeza que você irá gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí